Olá gente, tudo bem? Aqui estou eu mais uma vez chegando para juntos poder compartilhar da nossa mensagem do dia. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus por tudo que Ele tem permitido acontecer com a gente. Gratidão por poder compartilhar com você nesse momento. E obrigado amigo onde você estiver pela sua dedicação, há alguns minutos a nossa reflexão de hoje que diz assim, olha, quando é para ser, será. Escute, a gente deve tentar, deixa que riam dos teus projetos, deixa que zombe dos teus sonhos, deixa para lá se ninguém acredita na tua força de vontade, acredite você. De repente aquela porta fechada que você tanto tinha medo de girar a chave, é a passagem que você tanto esperava abrir. Vai ter gente achando graça, sim, claro que vai. Vai ter gente desacreditado também, mas e daí? Nunca pare de se construir, nunca deixe a vergonha te reprimir. A vergonha de tentar algo é a maior matadora de sonhos e o medo de vencer. É o calabouço das futuras conquistas. Insista e arrisque. Não se conforme nem esquente com o olhar atravessado. Paga mesmo de doido e nem de um para esse povo. Acredite em um novo caminho. Foi fé que transformou água em vinho. Se você esperar todas as conquistas perfeitas no abraço do destino, você nunca vai realizar nem o mínimo. Sentiu que é agora? Grandes mudanças nascem dos bons sentimentos. Só vai, meu irmão. Não pare e nem olhe para trás. Corra esse risco e busque o que é seu. Se um dia faltar chão, conquiste o céu. Quando é para ser, você avança. Nem que seja em meio deste corredor, cheio de gente colocando o pé para você tropeçar. Prossiga, mesmo quando muita gente diz que você não deve nem tentar. Estas fases difíceis são boas para a gente saber quem está do nosso lado e quem não está. E mesmo se perceber que está sozinho, vá. Quando é para ser, será. Deus abençoa e você decola. Você sobe os degrais, os mais altos, por esforço. Chega no melhor lugar. Quando é para ser, será. Quando é para ser, até a ventania contrária vira impulso e te leva para cima. Te dá asas e te faz voar. Se você consegue ter fé onde ninguém mais tem, você tem quase tudo o necessário para ser mais que vencedor. Pode até ter torcida contra, mas se Deus é a favor, vá em frente que a vitória é certa. Se as oportunidades não surgem, não se muda. Elas não irão cair de paraquedas no seu quintal. Vá buscá-las. Elas estão em algum lugar. Não se canse de procurar. Quando a gente não as tem fácil e nem quem nos dê, a gente tem que ir atrás. Batalhar e buscar onde as chances estiverem. Vá. Vai ser difícil? Vai sim. Para muitos por aí foi fácil? Ah, com certeza. Mas, se a gente sempre ficar aguardando o prato ser servido na mesa, iremos passar fome. A gente precisa de muita força para ser sincero e reconhecer as nossas fraquezas. Mas nunca dar a elas o lugar de destaque. Tenha Deus à frente dos combates. Tenha disposição de encarar obstáculos, buscar metas, suar a camisa, queimar neurônios e buscar a melhoria que tanto pede para receber. A felicidade só depende de você. Faça a sua parte. Deus providencia dele. Avante. Faça acontecer. E não desista nunca dos seus sonhos. Esta é a nossa reflexão de hoje. O texto é de Cleônio Dourado, lá da página Palavras Brandas. O meu muito obrigado a você, que nunca desistiu, que sempre continua firme, persistindo, acreditando que o dia de amanhã será melhor. Se hoje não deu, amanhã vai dar certo. Insista, persista e siga avante. Nossa bela reflexão para hoje. Estamos na COS TV, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no WhatsApp. São vários canais onde você pode ter contato com esta mensagem. Eu não sei de onde você recebeu. De repente fui eu que te enviei. Mas se foi outras pessoas, agradeça-o por ter feito isso. Agradeça por mim. E passe adiante você também. Quanto mais pessoas estiverem em contato com esta mensagem, mais pessoas terão vontade de vencer. Vontade de lutar, de caminhar, de conquistar o impossível. De fazer as coisas darem certo. Pense nisso. Deus te abençoe. Excelente dia para você. E a gente se encontra em breve em mais uma próxima oportunidade que Deus com certeza irá permitir a gente se encontrar novamente. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, gente.